Minha nossa torcedor do leão! Por essa ninguém esperava! Salário de um milhão de reais por mês Se você não quer perder nenhuma notícia do Tricolor, em primeira mão já vai se inscrevendo agora, pois estamos sempre atualizando as últimas notícias do Fortaleza, para que você não parca nenhum detalhe. Salário de um milhão de reais por mês Gigante brasileiro faz oferta oficial para tirar Vosvoda do Fortaleza. Ideia seria assinar um pré-contrato com o argentino. O técnico Vosvoda, do Fortaleza, recebeu uma oferta salarial na casa de um milhão de reais por mês para deixar o clube nordestino e viver um novo desafio no futebol brasileiro. Em fim de contrato com o leão, a proposta foi recusada pelo treinador argentino, que segue com seu futuro incerto para 2023. Temendo a saída de Vitor Pereira, que é dada como certa para alguns jornalistas, o Corinthians teria oficializado uma oferta salarial de um milhão de reais mensais para convencer o treinador Vosvoda a deixar o Fortaleza. O timão sabe que perderá o trabalhado de Vitor Pereira para o ano de 2023, mas Vosvoda acabou recusando a enorme investida do clube paulista. Já vai dando um gostei no vídeo agora, pois é muito importante para que você não perca nenhuma notícias do Fortaleza que postaremos por aqui. Obrigado! Continuando! A ideia do Corinthians era chegar em um pré-contrato com o treinador, que tem seu vínculo se encerrando em dezembro, deste ano. Os valores oferecidos, segundo informo de Aero Nordeste, é três vezes maior do que ganha Vosvoda no FSC. Mas o treinador, neste momento, encontra-se focado no clube nordestino e não deseja ouvir ofertas nem mesmo do Fortaleza. Essa não é a primeira vez que o nome de Vosvoda ganha força dentro do Corinthians. E, apesar da recusa, o nome do treinador seguirá sendo a prioridade número um do timão, se Vitor Pereira optar realmente por deixar o Brasil em 2023. Vosvoda Com o FSC, o contrato do argentino está em seus últimos meses. Há conversas para uma renovação, mas o treinador deseja esperar em meio aos interesses de outros clubes do país. E aí, torcedor do Leão do Psy, o que você acha? Na sua opinião, o Vosvoda deveria renovar com o Fortaleza por mais uma temporada ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso tricolor. Fique atento, pois a qualquer momento estamos te atualizando com as últimas notícias do Fortaleza.